Música Boa noite Boa noite Noiva do Cordeiro Primeira Comunidade Rural de Minas Gerais A conquistar a Escola de Informática e Cidadania União e Força de Vontade atraiu o projeto Vale Informática Coordenado pela Fundação Vale e CDI Comitê para a Democratização da Informática Agora mais informações com a nossa repórter Yara Araújo Uma nova era para a comunidade foi a chegada da tecnologia Elayne, a coordenadora da EGVALESIDEC Vai falar sobre as transformações ocorridas Com a chegada da informática A nossa comunidade progrediu muito As primeiras vezes que as pessoas usavam computadores Ficavam com vergonha Mas agora todo mundo já está fero na informática E o melhor de tudo É os trabalhos que a gente desenvolve na comunidade Que agora se tornou mais ágil e mais qualificado As etiquetas para os artesanatos a gente faz na EGVALESIDEC A biblioteca está informatizada A fábrica está informatizada Agora tudo está informatizado aqui na comunidade Foi um desenvolvimento muito bom para os moradores E sem contar a divulgação na mídia Que foi muito importante Aumentando as vendas E melhorando Como surgiu a ideia do SIDEC de NERAT? A vereadora Rosa convocou a reunião com a equipe do SIDEC E demonstrou que tinha interesse de atender as demais comunidades rurais do município Daí por diante a gente reuniu com a diretoria da Associação Comunitária de Noida do Cordeiro Escolhe a ideia que eles apoiaram de imediato Aí a gente fez uma pesquisa em algumas comunidades do município Para ver o interesse que foi muito positivo E a gente optou por atender primeiro a comunidade de Palmital Devido a gente já frequentar algumas reuniões da associação deles E ela é a primeira beneficiada As próximas comunidades a ser beneficiadas pelo SIDEC itinerante Vão ser atendidas aqui em Noida do Cordeiro Por elas não terem espaço físico A gente procurou a associação e eles estão correndo atrás de um veículo E a gente vai transportá-los até aqui O que será mais útil para eles Porque a gente vai conseguir a instalação da internet agora em janeiro Então vai ser mais valorizado para eles o curso E uma coisa que eu gostaria de falar é que a associação e a EIC Vale SIDEC Tem muitas dificuldades em relação a recursos Que foi para implantar esse projeto na comunidade de Palmital E a gente espera conseguir parcerias para as próximas comunidades Para beneficiar as próximas comunidades Principalmente na parte do combustível Que a gente vai precisar de muito para transportar os alunos A comunidade Noiva do Cordeiro Só tenho a agradecer a Companhia Vale e o CDI Pelo projeto implantado Que está ajudando muito a nossa comunidade A gente espera ter mais alguns projetos com a colaboração dos dois Obrigada E aí